O Rui Paixão perguntou, professor, tem uma criação de bovinos a 200 metros, é possível colocar um apiário? Tranquilamente, o apiário me aponte a prova disso. O gado anda juntinho lá. Trinta cabeças de Nelore, trinta comédia afmelifra. Qual que dá mais dinheiro? A comédia afmelifra. Aí a turma da bovinocultura fica doida. Esse professor é doido, não quer que o povo cria boi? Eu quero bovinocultura. Segura o PIB agropecuário brasileiro hoje. Tem que criar gado sim, mas tem que criar abelha também, porque todo mundo que tem gado tem que manter a área de preservação permanente. Então, cria o gado e põe a abelha na área de APP. Você vai produzir leite e produzir mel. Ainda vai fazer o iogurte e mel ainda, é, não é? E aí ganhar dinheiro. Entendeu, gente? Quando a gente soltou aquela divulgação do treinamento, não foi pra poder desmerecer a bovinocultura. É verdade. A bovinocultura, ela é poderosíssima no Brasil. Fundamental. Extremamente, isso é extremamente favorável à bovinocultura. Se tem uma coisa que eu não sou, é vegano. Se tem um treinamento que eu adoro, é uma picanha sangrando na churrascaria, não é, Chagão? É vontade. E é bom, não é? Demais. Não tem destreiro não, gente. Mas é criar abelha também. Vamos ganhar dinheiro com gado? Vamos. Vamos ganhar dinheiro com porco, com a galinha? Vamos. Com peixe? Vamos ganhar dinheiro com abelha? Vamos. Tem espaço pra tudo. Só o povo de ideologia é que acha que não tem. brasileiro é um povo trabalhador, brasileiro é um povo pra frente, otimista. É um povo que não tem medo de encarar serviço, não é, Thiago? É verdade, professor. E fica no papo de negro de ideologia, vão sair fora desse povo e fazer a apicultura pra valer e fazer as outras atividades também. Quem tem propriedade rural tem missão de produzir alimento pro mundo. O Brasil já dá alimento pra um quarto da população do planeta. O mundo tá com oito bilhões de pessoas. É. O Brasil já alimenta dois bilhões de pessoas. É dez vezes a população brasileira. Então quem tem a propriedade rural tem que produzir comida, né, Janaína? É o que mais precisa. É por aí, né? O Jamilson, não sei, minha esquina, ele fala, professor, como identifica uma rainha africanizada em chames? A rainha africanizada, ela tá presente em todo o Brasil. Como é que eu vou identificar? Pelo simples fato de você ter encontrado ela na natureza. Pelo simples fato de você ter toda abelha com ferrão no Brasil é africanizada. E a turma que cria abelha italiana pura, professor? Traz de fora. Traz de fora. Já traz uma rainha fecundada de fora. Ou traz uma rainha F0. O que é que é F0? É a italiana pura. Princesa e coloca pra fecundar com o zangão africanizado. Mas aí ela já não é europeia pura. Ela cruzou com o zangão africanizado. A rainha é pura. Mas as filhas daquela rainha tem a carga genética do zangão africanizado. Então a turma que trabalha com a rainha faz muita confusão nisso. Toda abelha no ambiente é africanizada. Toda abelha no ambiente. Na escola, inclusive, vocês vão aprender por quê. Tem a ver com o zangão da colônia. Eu conto essa história, Léo. Mas eu não vou contar aqui não. A turma do prêmio é que vai ver lá. Quem não tá no prêmio vai pra lá pra entender por que a africanizada dominou no ambiente. E antes que o pessoal pergunte, a abelha que a ceia da abelha trabalha é a abelha africanizada. Africanizada. É a europeia do zangão africanizada. É a abelha que dá super produção de mel. É aquela abelha brava. Que não recebe veneno. Isso. Que tem muita resistência à doença mesmo. Dá mel puro. Dá mel puro. Foi ladrão pra correr. Tem uma defensividade bruta mesmo. Pra isso que a gente usa roupa boa. Exatamente. É, né, Tiagão? Exatamente. Não tem nesse trem. É um mel legitimamente orgânico. Não entra nada de antibiótico. Não entra nada de... De... Deixar? Acaricida. Não entra nem o tipo de medicamento. Porque a abelha é resistente à doença. É isso aí, professor. Né, Tiagão? Não entra nem o tipo de medicamento. Amém.